O forte temporal fez até mesmo uma porta de vidro se quebrar numa universidade. A gente tem um registro, porque uma pessoa estava gravando bem na hora que isso aconteceu. Vamos ver o momento. Nossa! Quebrou, foi com o impacto ali da batida, talvez no pino do chão, que segura essa porta. O incidente aconteceu no hall de entrada de um dos prédios da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages. O campus também sofreu com danos em telhados e com a queda de uma árvore.